Nós vamos ensaiando, já pelo sexto ano nós fazemos parte da animação Temos tantos anos de animação como anos de mostra Sei que está calor e que no ano passado estavam a protestar pela chuva Vamos então começar como se eu fosse rato Eu roia, eu roia Se eu fosse rato, eu roia, eu roia Se eu fosse rato, eu roia a tua saia Se eu fosse rato, eu roia, eu roia Se eu fosse rato, eu roia a tua saia Cinco horadinhas, dá uma volta com jeitinho Cinco horadinhas, nós vamos uns dois para a praia Cinco horadinhas, dá uma volta com jeitinho Cinco horadinhas, nós vamos uns dois para a praia Se eu fosse rato, eu roia, eu roia Se eu fosse rato, eu roia, eu roia Se eu fosse rato, eu roia, eu roia Se eu fosse rato, eu roia, eu roia, eu roia Cinco horadinhas, dá uma volta com jeitinho Cinco horadinhas, nós vamos uns dois para o céu Cinco horadinhas, dá uma volta com jeitinho Cinco horadinhas, nós vamos uns dois para o céu Se eu fosse rato, eu roia, eu roia 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 a tua blusa Cinco horadinhas, dá uma volta com jeitinho Cinco horadinhas, é a moda que se usa Cinco horadinhas, dá uma volta com jeitinho Cinco horadinhas, é a moda que se usa Se eu fosse rato No baile da dona Estê, feito semana passada Foram andar com o chauffeur, a dançar com a criada Dizia ele baixinho, na presa e as vestida Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Chegou a altura da valsa Exibiu-se o osório De repente cai-lhe a calça Rebentou-lhe o suspensório Aflito com as mãos nos bolsos Perante o riso geral Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão E a dona imensa que oza Não resistiu ao uísque Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão E o Dom José de Vicente Que é de São Pedro da Cova Pra mostrar que ainda é valente Foi dançar a vossa nova Escorregou no soalho Caiu e foi pro hospital Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Quando o serviço abundante No baile se iniciou Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Eram pra isso é típico, oito e coisa novitão Faltou a luz e gerou-se A confusão natural E ao loucas encontram-se Nos braços do amarão Logo esta grita aflita Assinei o castizado Era um praí sete e pico, oito e coisa novidão Era um praí sete e pico, oito e coisa novidão Muito obrigado Oh meu bem, aparta, aparta, oh iauai O cacho tinto do branco, oh iauai Também eu fui apartado, oh iauai De um amor que eu queria tanto Ora zumba na caneca, ora na caneca, zumba No diabo da caneca, toda noite catrapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca, zumba No diabo da caneca, toda noite catrapumba A uva que tem grainhas, oh iauai É fruto de bom sabor, oh iauai São como os beijos que levam, oh iauai Da boca do meu amor Ora zumba na caneca, ora na caneca, zumba No diabo da caneca, toda noite catrapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca, zumba No diabo da caneca, no diabo da caneca, toda noite catrapumba Berram bombos e foguetes, oh iauai Lá na quinta, lá na caneca, lá na caneca, oh iauai Viva a festa de Osbaco, oh iowai Vivam todos que aqui estão, oh iowai E viva o nosso adegueiro, oh iowai Com a caneca na mão Para zumba na caneca, para na caneca zumba No diabo da caneca toda noite que trepumba Para zumba na caneca, para na caneca zumba No diabo da caneca toda noite que trepumba Para zumba na caneca, para na caneca zumba No diabo da caneca toda noite que trepumba Para zumba na caneca, para na caneca zumba No diabo da caneca toda noite que trepumba No diabo da caneca toda noite que trepumba na caneca zumba